Bom dia a todos. Obama vetou uma lei que iria permitir aos familiares das vítimas do 11 de setembro processar a Arábia Saudita como responsável pelos ataques. O presidente dos Estados Unidos disse que a lei poderia ameaçar a segurança do país. Ainda assim, Obama disse compreender a dor das vítimas e o desejo de justiça de quem perdeu familiares nos atentados. A lei fora recentemente aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos, ou seja, pelo Senado e pela Câmara de Representantes. Calcula-se que cerca de 3 mil pessoas morreram nos ataques de 11 de setembro de 2001 na cidade de Nova Iorque. 15 dos 19 jihadistas implicados nos ataques eram de nacionalidade saudita. No entanto, o governo de Riad recusou desde o primeiro momento ter-lhes prestado qualquer tipo de apoio.